Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank Black. Black que pontua 2.5 e Black que pontua 3.5, talvez você não saiba disso, mas o C6 Bank agora tem o cartão que pontua 3.5 a cada dólar gasto. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, talvez você não saiba disso, mas o C6 Bank tem dois cartões Black, o Black que pontua 2.5 e o Black que pontua 3.5 pontos por dólar gasto. E ele é ilimitado. Vamos começar para o Black C6 Bank. Bem, o Black C6 Bank ele pontua 2.5 pontos a cada dólar gasto. Os pontos desse cartão Black Carbon nunca expiram e ele te dá quatro acessos às salas VIPs do Lounge Key compartilhados com os demais cartões que você tem. Ou seja, você pode contratar seis adicionais gratuitos e com esses seis cartões adicionais gratuitos compartilha os quatro acessos para o titular. Ou seja, são quatro acessos. Se você der três cartões e os adicionais usarem cada um, te sobra um acesso para você usar como titular. São quatro acessos compartilhados. Anuidade do cartão tem também, mas ela isenta por gastos ou investimentos. Se você gastar R$8.000 por mês, você isenta a anuidade do Carbon C6. Se você é investir R$50.000, também isenta a anuidade do Black Carbon do C6. Mas se você também é gastar, por exemplo, R$4.000 a R$7.999, você isenta 50% a anuidade. A anuidade é 12 parcelas de R$98.000. Ou seja, R$1.176 a anuidade do Black Carbon do C6. Esse aumento de anuidade, antes era 12 de R$85.000, agora é 12 de R$98.000. Ou quase 12 de R$100.000. Para não falar R$1.200.000, eles colocaram essa quebrada aí, 12 de R$98.000. Para não se igualar aos demais cartões que cobram R$1.200.000. No entanto, o C6 Bank lidava com seus clientes o cartão Carbon, quatro acessos à sala VIP do Lounge Key para cada cartão adicional. Ou seja, você tinha seis adicionais, cada cartão adicional podia ter quatro acessos ao Lounge Key, mais o titular. Um excelente benefício para as salas VIPs. Além de uma boa pontuação, que é 2.5, acima da média do que é os cartões Black do Brasil. No entanto, com a retirada dos acessos às salas VIPs para cada adicional, e compartilhou então os quatro acessos, o cartão teve um aumento de anuidade, reduziu o benefício do cartão, mas ele continuou com os pontos que nunca expiram, dando aí a tag de pedágio grátis para os clientes Black que mantêm o cartão ativo e dando a possibilidade de isentar a anuidade desse cartão, como eu acabei de falar, 50% da anuidade, 100% da anuidade ou 100% por investimentos que você pode fazer nos CDBs do C6 Bank. Com essa modalidade, ainda assim, se nós compararmos com outros bancos do Brasil, o cartão Black C6 Carbon tem ainda uma pontuação maior que de grandes bancos do Brasil e também uma quantidade de salas VIPs maior que do mercado. geralmente o mercado dá um ou dois acessos em salas VIPs do lounge key. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. O Nubank Mastercard Black de metal, ultravioleta, não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Decoval Mastercard Black não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Safra Mastercard Black não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Bampará Black e o Bampará Black especial também não te dá nenhum acesso à sala VIP do lounge key. O Bradesco Mastercard Black também não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Banco do Brasil Black não te dá nenhum acesso à sala VIP do lounge key. O Uniclass Mastercard Black também não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Pão de Açúcar Black e o Itaú Varejo Black também não te dá nenhum acesso ao lounge key. O Banrisul Black te dá um acesso ao lounge key. A Caixa Econômica Black, dois acessos ao lounge key. O Santander Unique, dois acessos ao lounge key no Black. Então, eu estou mostrando para vocês que muitos desses cartões, ainda o C6 Bank ganha desses outros demais bancos que não te dá nenhum acesso ou te dá um ou dois acessos. Então, quando ele te dá quatro acessos, está acima dessa média que acontece no mercado. Se você comparar Banco Digital, no caso, o C6 Bank tem quatro acessos. O Sofizan te dá nenhum, o BTG te dá quatro acessos. No caso, o Nubank nenhum. O Banco Modal Mais não tem mais. Eles acabaram com o cartão, então não tem mais esse benefício. Então, você vê que não é tão ruim quando se compara com outros bancos que não te dão o acesso ao lounge key. Então, fica registrado isso e a pontuação de 2.5. No entanto, o C6 Bank, para não perder os clientes, o que ele fez? Ele rapidamente, para os clientes que eram investidor, que tinha lá um milhão aplicado, tinha as mesmas regras. Ou seja, o cliente tinha direito, no caso, de quatro acessos para cada quatro adicionais também. Então, quatro acessos para cada adicional, mais o titular. O que o C6 fez para se manter os investidores? Os clientes que tiverem um milhão ou mais investido com o C6 Bank, neste caso, ele vai ter acessos ilimitados ao lounge key, o titular e os adicionais. Ou seja, você investiu um milhão ou mais com o C6 Bank, o seu cartão Black Carbon passa a ser um cartão Black Investidor com os acessos ilimitados ao lounge key para o titular, os adicionais, e também, no caso, o 6, mais a pontuação que é avançada. Ou seja, para não ficar atrás dos cartões supremos dos grandes bancos, o C6 Bank colocou a pontuação de 3,5 pontos para os clientes que têm investimento igual ou superior a um milhão. Então, todos os clientes que têm esse investimento acima são cartões Black limitado ao lounge key titular e adicionais, mais a pontuação de 3,5 pontos a cada dólar gasto que nunca expiram, dando a esses clientes um bom cartão, na verdade, um ótimo cartão, com uma anuidade zero. Ou seja, só para você ter uma ideia, o Itaú D1, ele pontua no Personal IT 3,5 pontos também. Só que no D1, ele pontua 3,5 pontos, mas a anuidade é R$4.000. Já no C6 Bank, ele tendo esse um milhão ou mais, não existe outra regra, né? Então, ele teria que ter esse um milhão, ele não paga anuidade. Então, o custo-benefício do C6 Black com investimento de um milhão ou mais é melhor que o D1, no caso, pontuação e também salas VIPs, né? Preste atenção. O C6 Bank, ele é 3,5, independente se é nacional ou internacional. Já o D1 do Personal IT é 3 pontos nacionais e 3,5 internacional. Isso quer dizer que no Brasil, você vai pagar 4 mil anuidade do D1, 3 pontos por dólar gasto. O C6 Bank Black Carbon ilimitado, você teria 0 unidade, 3,5 pontos superior ao D1 e ainda acesso ilimitado titular e adicionais. Então, está aí para vocês uma comparação para que você entenda as vantagens do cartão Black Carbon e o Black Carbon ilimitado em salas VIPs com a pontuação de 3,5. Lógico, você vai falar, Leandro, mas é uma minoria que tem. Lógico, né? Como também é uma minoria que tem o cartão D1. Como é uma minoria que tem o cartão Autos, do BB. Como é uma minoria que tem o Eterno, do Bradesco. Ou seja, o Bradesco, para você ter esse cartão, a renda é de 70 a 100 mil para conseguir o Eterno com 150 mil de limite pré-aprovado. Uma anuidade de 1.860. Então, você observa que a anuidade do D1, a anuidade do Bradesco Eterno, a anuidade do Ducks, do Autos, são maiores do que o do C6 Bank. Só que o do C6 Bank, no caso do investimento de 1 milhão, não tem anuidade. Então, dependendo da sua estratégia, o custo-benefício acaba sendo melhor do C6 Bank. E aí você não teria aquele deságio de pagar taxas a mais para ter o cartão de crédito. E como o cartão ele transfere para a Livelo e outras mais, pode ser uma estratégia legal para você que tem esse 1 milhão ou mais com o C6 Bank e acaba ainda ganhando um cartão que não tem anuidade. E limitado em salas VIPs e pontuação boa. Então, está aí para vocês os dois cartões Black do C6. Black Carbon com acesso a salas VIP limitado e o Black Carbon com acesso a salas VIP ilimitado. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Carlos Eduardo, um grande abraço. Lori Lohani Carvalho, um grande abraço. Mateus Mateuzinho, um grande abraço. José Análio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto